Uma droga de favores, então vem no pega-pega Uma droga de favores, então vem no pega-pega Você pega no brinquedo, eu pego, eu pego na tua boneca Uma droga de favores, então vem no pega-pega Uma droga de favores, então vem no pega-pega Você pega no brinquedo, eu pego, eu pego na tua boneca Você pega no brinquedo, eu pego, eu pego na tua boneca Uma droga de favores, então vem no pega-pega Uma droga de favores, então vem no pega-pega Uma droga de favores, então vem no pega-pega Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí